Olha, a polícia indiciou seis pessoas pela morte da arquiteta Giovanna Mendonça em outubro do ano passado. Segundo as investigações, o acidente de carro sofrido por Giovanna e o marido foi causado pelo despejo de Brita na L-105. Veja na reportagem de Alan Garcia. O caso complexo exigiu um longo tempo para chegar ao fim do inquérito. Nove meses depois do acidente, o delegado chegou à conclusão de que materiais de construção despejados na rodovia causaram o acidente que matou a arquiteta Giovanna Mendonça. Naquele dia, onde ocorreu o acidente que tirou a vida da jovem Giovanna, que estava iniciando sua vida conjugal, retornando da lua de mel, foi derramado por algumas caçambas, bastante brita e areia industrial, que é conhecido por pó de pedra. E numa curva onde alguns veículos derraparam. Foi no dia 28 de outubro do ano passado, quando Giovanna e o marido voltavam da lua de mel no litoral norte de Alagoas, quando o carro em que estavam derrapou e capotou na L-105 no Benedito Bentes. Para o delegado, o acidente foi um crime e, por isso, indiciou seis pessoas. Nós temos aí a responsabilização de quatro motoristas de caçamba que transportaram material naquele dia, com base nas filmagens encaminhadas para os autos de inquérito, Com base na teoria do domínio do fato, e, lógico, observando o que diz o artigo 29 do Código Penal, foram indiciados também dois colaboradores da pedreira como partícipe no fato que tirou a vida da senhora Giovanna. O pó de brita mencionado pelo delegado e que causou o acidente fatal é o mesmo que podemos encontrar aqui na ladeira da Catedral, no centro de Maceió. O motorista que despejou esse material colocou ao longo desse trecho, que é gigante. Agora está tudo concretado por causa do tempo. Um risco para os motoristas, motociclistas, sem falar da poluição ambiental. As imagens desta câmera podem ajudar a identificar a empresa e o motorista do caminhão betoneira de onde caiu o pó de brita na ladeira da Catedral. A advogada da família, de Giovanna, está na expectativa do posicionamento da Justiça. A gente quer que o Ministério Público assuma e compre essa briga, porque existem promotores especializados que podem fazer muito mais do que nós. Nós simplesmente queremos que outras vítimas não venham a óbito. O pai de Giovanna deu entrevista com a voz embargada. Disse que a família dele e a do genro, Moisés Felipe, o único sobrevivente, ainda sofrem com a tragédia. Uma dor que não vai sair nunca, não vai trazer ela de volta. Mas que não aconteça mais com outras pessoas que precisam ser, né? Que não passe pelo meio do processo que a gente está nos passando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.